Olá galera que curta os vídeos de Aroldo Bal é o Rei das Serpentes Galera, hoje eu venho aqui dar uma explicação para os nossos seguidores, para os nossos fãs Para essa galera que curte os nossos conteúdos nas redes sociais Estou recebendo um monte de fãs, um monte de seguidor Um pouco preocupado com as decisões tomadas pelo Youtube Nos últimos dias o Youtube retirou todos os comentários Os comentários do canal Rei das Serpentes e também do Guilherme o Fenômeno Foi suspenso pelo próprio Youtube Eu entrei em contato com os parceiros para saber o porquê isso tinha acontecido Devido ao nosso público tão alto, os nossos seguidores tão preocupados Eu também fiquei preocupado porque a gente interagia com o nosso público respondendo Através dos comentários Eu digo a você, eu publicava um vídeo aqui no Youtube E eu ficava aqui por trás da telinha interagindo com o nosso público Respondendo, trocando aquela ideia com os nossos seguidores E era uma coisa bem bacana que a gente fazia O motivo é eu não sei o porquê o Youtube retirou Eu venho aqui esclarecer, eu venho aqui dar essa satisfação para o meu público Para os meus seguidores, para essa galera que nos segue nas redes sociais E para você que se preocupou com esse acontecido Eu fico um pouco triste porque eu não posso fazer nada Eu sou um parceiro do Youtube, eu produzo os conteúdos para o Youtube A gente produz os nossos conteúdos com tanto carinho Para levar, para interagir com o nosso público Que uma forma, uma das ferramentas que a gente tinha aí no Youtube Seria a gente interagir com o nosso público Fazendo aí a troca de mensagem Até mesmo nos nossos vídeos a gente falava Eu tenho vários vídeos publicados aí Onde eu peço que o meu seguidor, você que segue os nossos conteúdos Se tiver alguma dúvida, faça seu comentário abaixo do vídeo Que a gente vai te responder Então, infelizmente essa ferramenta não tem mais nos nossos canais Espero que o Youtube analise direitinho e volte os nossos comentários que nem eram antes E a gente volte tudo ao normal Eu não tenho o que reclamar porque sou parceiro do Youtube As decisões que eles tomaram eu tenho que aceitar Eu não tenho o que reclamar Sou parceiro do Youtube, não pago nada para eles para fazer minhas publicações Os nossos objetivos é mostrar O nosso dia a dia, é mostrar os nossos conhecimentos E levar benefícios até mesmo Para alguns animais assim que a gente tem feito o nome aí nas redes sociais Então, se o Youtube, qualquer decisão que o site tomar Qualquer decisão que o site do Youtube, os nossos parceiros tomarem Eu sou obrigado a aceitar Porque eu não tenho outra solução Eu não posso fazer nada Se eu pudesse Se fosse ao meu gosto, se eu fosse pagar um valor Por exemplo, você vai pagar aí Dos rendimentos que você tem aqui no Youtube Você vai pagar aí mil reais por você ter Ter ultrapassado as diretrizes Por você ter desacatado as nossas autoridades Você vai pagar uma notificação, você vai ser multado Eu aceitava numa boa Encarava numa boa e entender Mas as decisões não são assim As decisões tomadas no site Os grandes avaliaram aí Acharam melhor suspender os nossos comentários Achando que não prejudicariam os nossos canais E eu já senti No momento que eu tenho um público aí A família Rei das Serpentes já representa mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais Aí imagina aí Digamos que 10% dessa população que nos segue nas redes sociais Passam a cobrar de mim o porquê Os nossos comentários estão suspensos no Youtube O que foi que aconteceu? Quase ninguém A gente não... Eu tenho 3 anos aí de Youtube Eu tenho 3 anos que sou parceiro do Youtube Que publico conteúdos aí Interagindo com essa galera maravilhosa E do nada eles tomaram essa decisão Não sei de onde foi que eles fizeram esse levantamento Eu não tenho a explicação concreta pra mim Passar aqui em vídeo Pra o meu público O porquê isso aconteceu Então galera Infelizmente eu também fiquei triste pra caramba Mas sou obrigado a aceitar Não tenho outra solução Não vou fazer o que? Eu não tenho a quem recorrer Eu fiz o contato com a minha parceira Natália Pedindo esclarecimento Que o meu público estava cobrando muito E se eu tenho que dar uma satisfação pra você Meu seguidor Pra você que conta os nossos conteúdos E infelizmente foi isso daí Tô sem explicação até agora Espero que o Youtube volte A normalizar e sair o mais rápido possível E os nossos comentários voltam a acontecer Que nem a gente interagir com o nosso público E você que quiser trocar uma ideia com o Rei das Serpentes Você quiser interagir com o Rei das Serpentes No Youtube a gente não tem mais esse suporte Você não pode fazer um comentário no vídeo Da gente que tá suspenso Então vá pra o Vá pra os nossos aplicativos de Instagram E passe a seguir o Rei das Serpentes Oficial E Guilherme o Fenômeno Oficial Esses dois Instagram São dos Dois youtubers Que já ultrapassamos milhões Nas redes sociais Mas O Youtube não Não nos Não nos poupou E assim retirou os comentários Do nosso canal Se você nos seguir no Instagram Você vai poder mandar mensagem O Instagram vai atender toda hora Que você fizer contato lá O Rei das Serpentes vai estar por trás da telinha Pra interagir com você Dessa vez no Instagram Porque o Youtube nos tirou aí Esse benefício Não é isso? Vamos todos pro Instagram Vamos dar uma fortalecida aí Vamos aumentar O nosso público Vamos aumentar o nosso público lá no Instagram Seguidor do Rei das Serpentes Aqui do Youtube Passa nos seguir também no Instagram Vou deixar os links aqui abaixo Pra você passar e nos seguir E por lá a gente vai interagir Nas trocas de mensagem Ok? A gente vai fazer também Publicações diariamente Nos nossos Instagram Pra passar a interagir melhor aí Com os nossos seguidores Beleza? Então é isso galera Forte abraço a todos Felicidade a essa galera Que nos acompanha Só tenho a agradecer A todos vocês meus seguidores Os nossos conteúdos São produzidos pra você Que segue Pra você que segue aí A família Rei das Serpentes Beleza? Então é isso daí galera O vídeo de hoje foi esse Esclarecendo pro nosso público O acontecimento aí Dos últimos dias A decisão tomada pelo Youtube Que a gente tá aqui Pra esclarecer O que vocês gostariam de saber Beleza? Então é isso daí Tá aí mais um belo vídeo aí De Haroldo Baum É o Rei das Serpentes Pra essa galera que curte essa natureza Tá valendo aí Juninho Pode parar E aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri